MÚSICA 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 Muito quente, o clima tá legal, tá gostoso pra jogar De qualquer forma, Marivaldo, olha a chance do Figueirense É a Copa Secreta de 2024 Estádio Socrates e Itamato Olha o lançamento pra ponta esquerda que deu oportunidade do Figueirense Pode pintar o gol, saiu na hora, galo, bate e rebate no embaranhado de perna ainda É a chance da equipe da Figueirense, dominou, partiu, avançou pro chute E agora tem contra-ataque da equipe do Figueirense Invadiu, teve ali o cruzamento pra dentro da grande área, dominou, tem oportunidade de volta, mas pode chegar Avançou, olha o chute A bola tá subindo muito pra equipe do Figueirense Talvez pode ser agora no cruzamento pra dentro A equipe do Serra Branca, belecendo pelo setor de direita Ele avança ali na grande área, na oportunidade Mas não tocou, Marivaldo se desespera Mas é o Figueirense que está na posse do Bola Gola, olha ele aí, olha ele aí Acaba usando o número 7, o Pedro A bola tá subindo muito pra dentro A bola tá subindo muito pra dentro É a bola tá subindo muito pra dentro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.